Esse é o dito, já tá doido no toque do matela E o espírito é vida Tá malhando tudo Ela gosta muito de uma galopada Toda hora ela quer ver o cavalo dela Se esforça muito por cima da vara Repare, não pare, dá uma cavalgada Que gostosa, tá maravilhosa Nunca mais esqueço da cinta da tela Vou te ligar mais tarde de novo Tô com saudade, quero sacanagem Ela tá cavalgada por cima da pica Cavalgada por cima da pica Cavalgada por cima da pica Por cima da pica, por cima da pica Cavalgada por cima da pica Cavalgada por cima da pica Cavalgada por cima da pica Ela é cavalo, ela é cavalgadinha Ela é gostosa, ela é Se te conta, que que conta Se te conta, que que conta Ela é cavalo, ela é voca é prima Ela é gostosa, ela é Se te conta, que que conta Se te conta, que que conta Ela é cavalo, ela é voca é prima Ela é isso, esse é o Disney, já tá doido no toque de uma tela E aí, ninguém falou Ela é voca é olhando tudo Ela gosta muito de uma galopada toda hora Ela quer ver o cavalo dela Se faça muito por cima da vara É porra, não pare, dá uma cavalgada Que gostosa, tá maravilhosa Nunca mais esqueço da cinta da tela Vou te ligar mais tarde de novo Tô com saudade, quero sacanagem Ela tá cavalgada por cima da pica 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 Ela é cavalo, ela é cavalgadinha pra isso Ela é gostosa, ela é Se te conta, que que conta Sempre contrai, que que conta, sempre contrai Ela é que a bola é longe, a boca é demais Ela é gostosa, ela é longe Sempre contrai, que conta, sempre contrai Ela é que a bola é longe, a boca é demais